Um grande salve, os tricolor tão por aí Domingão tem jogo, nóis vai fazer o fuzoe Se não tiver ingresso, nóis não age no regresso Cede longe ou cede perto, São Paulo até morrer Pode tá chuvoso, posso tá no sufoco A casa vai tá lotada, aqui nóis faz acontecer Bateria só louco, vai cantar e fica rouco Que eu não alugo o estádio e nem fui servir Tenho libertadores, não alugo o estádio Sou hexabrasileiro, nunca fui embaixado Tribundial tricolor, não é pra qualquer um Vermelho, branco e preto, partido pra zona sul O estado de São Paulo e o estádio do São Paulo Então tá tudo tomado, torcida aqui com dois Tenho libertadores, não alugo o estádio Um grande salve, os tricolor tão por aí Domingão tem jogo, nóis vai fazer o fuzoe Se não tiver ingresso, nóis não age no regresso Cede longe ou cede perto, São Paulo até morrer Pode tá chuvoso, posso tá no sufoco A casa vai tá lotada, aqui nóis faz acontecer Bateria só louco, vai cantar e fica rouco Que eu não alugo o estádio e nem fui servir Tenho libertadores, não alugo o estádio Sou hexabrasileiro, nunca fui embaixado Tribundial tricolor, não é pra qualquer um Vermelho, branco e preto, partido pra zona sul O estado de São Paulo e o estádio do São Paulo Então tá tudo tomado, torcida aqui com dois Tenho libertadores, não alugo o estádio Pode tá chuvoso, posso tá no sufoco A casa vai tá lotada, aqui nóis faz acontecer Bateria só louco, vai cantar e fica rouco Que eu não alugo o estádio e nem fui servir Tenho libertadores, não alugo o estádio Sou hexabrasileiro, nunca fui embaixado Tribundial tricolor, não é pra qualquer um Vermelho, branco e preto, partido pra zona sul O estado de São Paulo e o estádio do São Paulo Então tá tudo tomado, torcida aqui com dois Tenho libertadores, não alugo o estádio